Alguém no céu Moram no céu Anjos de luz Que sabem de onde eu venho Meu Pai do céu Olhai por mim Quando eu me sentir sozinho Mande do céu Um querubi Pra iluminar meu caminho Alguém no céu Olhe a porra Guarda os segredos Que eu tenho Moram no céu Anjos de luz Que sabem de onde eu venho Meu Pai do céu Olhai por mim Quando eu me sentir sozinho Mande do céu Um querubim Pra iluminar meu caminho Caminho Essa vida, menino, é Pra gente sonhar Segue a vida tranquilo Nós vamos te olhar Essa vida, menino, é Pra gente sonhar Segue a vida tranquilo Nós vamos te olhar Essa vida, menino, é Essa vida, menino, é